Música Seu amor convidou-me para a discoteca naquele dia Deus avisou que ele fez o meu pai da liga da Rosaria Eu estava com medo de andar a barra com a casa minha Mas eu me descansei sem as minhas, eu estava todo o meu dia Quando a festa é começada e se tu for o meu pai, eu vou a toda Seja chique, eu vou lá, tu vais ter o meu amor, eu vou a toda O que eu chego a fizer, fazer batida que eu ver, eu não sou de moda E vou dar um real sem te deixar ficar mal Eu vou a toda Música Meu amor convidou-me para a discoteca naquele dia Quando a festa é começada e se tu for o meu pai, eu não sou de moda Música 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 Música